Pessoal, vamos falar da crise das prateleiras vazias, sabe onde? Nos Estados Unidos, meu amigo. É mesmo, olha só como é que estão as prateleiras lá nos Estados Unidos. Vamos entender esse problema. Essa notícia foi sugerida por Xandão Usatoga Jontex, Stalin é mais liberal que o Amoedo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é isso daí, meu amigo. Olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos também. A gente já falou em outros vídeos aqui, lá no Visão Libertária, da situação na Inglaterra, que está uma situação muito complicada e coisa e tal. Além disso, a gente já viu o reporte de falta de produtos na Europa. Então a Europa está com vários problemas de desabastecimento também. Japão está com problema. E agora nos Estados Unidos. Olha que coisa impressionante o pessoal ganhando uma amostra grátis de socialismo. Olha, lindo de morrer. Se o Boris Yeltsin visitasse uma mercearia neste momento nos Estados Unidos, talvez o comunismo não tivesse caído, né? Vocês sabem dessa história. Eu fiz um vídeo só sobre essa visita do Boris Yeltsin na mercearia americana, lá no Visão Libertária também, que não tem dúvida nenhuma, pode não ter sido a causa principal, mas foi algo que certamente levou ou ajudou muito ao processo de queda do comunismo na União Soviética. Boris Yeltsin veio passear nos Estados Unidos, estava meio sem nada para fazer, resolveu ir numa mercearia de surpresa. Não, me leva na mercearia, quero conhecer uma mercearia americana numa cidade pequena, numa cidade do interior e coisa e tal, porque, como eu falei lá no vídeo, em Moscou você não tinha problema. Mesmo na época da União Soviética, os mercados eram bem abastecidos e coisa e tal. O problema de falta de produto lá era no interior, no interior é que tinha problema. E daí ele foi nessa mercearia e tinha um monte de coisa, uma mercearia super cheia de produtos, várias marcas de qualquer coisa, e ele ficou realmente, dá para ver as expressões dele, assustado assim, caramba, como é que pode isso tudo para comprar? Enfim. E ele que era um cara que era comunista, ele acreditava no comunismo realmente, na época ele era só um secretário de alto cargo lá dos Estados Unidos. Beleza, estou falando outra história aqui que não tem nada a ver com essa história de cá. Vamos voltar para a história de cá, esse vídeo está lá no Visão Libertária. Bom, então o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? É o pessoal falando aqui, olha só. A minha mercearia. Tem bastante comida, não é como se a gente fosse passar fome, mas olha a quantidade de prateleira vazia. Isso nunca aconteceu na minha vida, eu nunca vi isso na minha vida. O pessoal mostrando outras coisas aqui, outros lugares, tudo com prateleira vazia e coisa e tal. E o que está acontecendo nos Estados Unidos? Bom, o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente sabe o que está acontecendo lá. É o mesmo problema que aconteceu aqui no Brasil também, na Europa, na Inglaterra, em tudo quanto é lugar. Em alguns lugares foi mais acentuado por outros motivos, mas lá nos Estados Unidos o que aconteceu foi o fique em casa, o economia a gente vê depois. Fique em casa, economia a gente vê depois. Esse tipo de coisa associado com dinheiro de auxílio causou esse tipo de coisa, esse tipo de disrupção. Eles estão falando de disrupção na cadeia de suprimento e coisa e tal, mas na verdade, em última análise, o que isso quer dizer? Quer dizer que, olha só, meu amigo, quando você fica em casa, você não está trabalhando tanto quanto você poderia. Quem trabalha alguns empregos, algumas formas de trabalho, você consegue produzir em casa tanto quanto você produz no escritório. Isso é verdade. Mas não acontece para todas as profissões. O pessoal que trabalha com manufatura, com vendas, com mercadorias, não dá para ficar em casa e produzir. Então, o que aconteceu foi que, como todo mundo ficando em casa, isso acabou, determinados produtos começaram a faltar. E você fala, poxa, mas alimento é uma coisa que tem um ciclo muito rápido. Por que o alimento está faltando agora? Porque, veja, a questão é que, embora o alimento tenha realmente um ciclo rápido, uma coisa que você pegar uma mercearia, você pegar, por exemplo, frutas, esse tipo de coisa, é rápido. Não tem como. O cara colheu, em poucos dias tem que estar na mercearia. Mas o que acontece? Você tem uma série de insumos nisso daí. Você tem problemas de caixas, você tem fertilizante, você tem um monte de coisa que entra na produção do alimento e que começou a faltar. Agora, por quê? Porque lá atrás, quando isso deveria ter sido feito, não foi feito porque o cara estava em casa. Lembra aquele papo? A economia a gente vê depois. O problema da economia está chegando agora. E o que a gente está vendo lá nos Estados Unidos? É exatamente isso. É prateleira vazia e inflação. Isso é o outro ponto aqui que o Ron Paul está falando, a crise da dívida nacional, a inflação e o socialismo lá nos Estados Unidos. E é exatamente esse o ponto. Eu não posso falar aqui se eu acho que esse negócio de ficar em casa ajudou alguma coisa na Covid ou não. Porque se eu falar o que eu penso sobre isso, o YouTube não gosta. Então, eu só digo o seguinte, não importa se foi bom ou não, o fato é que esse problema foi gerado. A inflação é mundial. Estados Unidos está com inflação, Inglaterra está com inflação, Europa está com inflação, um monte de lugar está com inflação. E está gerando o mesmo problema. Você começa a ter prateleiras vazias, falta de produto, produtos mais caros. Exatamente a mesma coisa que a gente vê aqui no Brasil. Eu aqui no Brasil, eu não tenho visto muita prateleira vazia, mas eu confesso para vocês que desde a pandemia eu me acostumei a fazer compras em supermercado online e eu não tenho mais ido em supermercado físico aqui no Rio. Então, eu não posso dizer para vocês se tem prateleira vazia ou não. No supermercado online, não tem faltado nada para comprar, não. Mas, em outros aspectos, eu tenho visto, sim, problemas de disrupção. Eu até mencionei para vocês que eu precisei consertar minha bicicleta outro dia. Minha bicicleta ficou 15 dias lá na oficina porque eles não tinham peça, tinha que esperar a vinha de São Paulo, a peça que estava faltando, não sei o que lá, que normalmente... O cara falou comigo, ele falou, normalmente isso aqui era uma coisa que a gente tinha em estoque, tinha 10, 15 peças aqui, foi o pedal que comeu a rosca do pedal. Normalmente a gente tem 10, 15 peças dessas aqui, era só trocar, mas está em falta, não está conseguindo achar para comprar. Então, a gente está tendo aqui no Brasil, sim, disrupção, dificuldade de comprar determinadas coisas, peças, determinadas coisas. Ainda não chegou, pode não ter chegado no supermercado ainda, mas não se acostuma não, porque pode chegar ainda lá. Esse tipo de problema é um problema que está acontecendo mundialmente, justamente devido a essa ideia do fique em casa, economia, a gente vê depois. Bom, então, é isso daí, o Ron Paul está falando também da crise da dívida, por quê? O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? É o que eu falei para vocês. Teve esse problema do fique em casa, economia, a gente vê depois, os governos botaram dinheiro para caramba, isso certamente ia causar inflação, não tinha como não causar inflação. Eu avisei isso em março do ano passado, é porque os vídeos meus de março do ano passado, lá do Visão Libertária, eu tive que remover eles por problemas de YouTube, mas eu avisei lá em março, olha, vamos ter inflação alta, isso vai causar inflação, isso vai causar aumento de preço, coisa e tal, e não deu outra. Foi o que aconteceu aqui no Brasil e no resto do mundo. Mas como eu falo, se essa coisa parar, tipo assim, acabou agora a pandemia, beleza, o pessoal já está voltando a trabalhar, e agora a gente vai ter o fim desses auxílios emergenciais, de governo imprimindo dinheiro, a coisa tende a se normalizar novamente, os preços vão estar mais altos, dificilmente o preço vai voltar ao patamar anterior, mas ele para de subir, no que ele para de subir, a coisa fica mais gerenciável, pelo menos você consegue parar com a inflação, parar com o aumento de preço naquele ponto. A questão toda é justamente, como o Rompo fala aqui, que não há sinais no governo americano de que eles pretendem parar com a impressão de dinheiro. Eles já liberaram outro dia um pacote de 3 trilhões de não sei o que lá, de estímulo, de infraestrutura e não sei o que lá, e adivinha, já estão negociando um outro pacote de 3 trilhões no Congresso para não sei o que de melhoria, de não sei o que, não sei aonde, do Medicare, que é o SUS lá americano, que agora eles têm o Medicaid, o Medicare, não sei, é um negócio assim. Agora, com os democratas no poder, voltou lá o SUS americano, não sei o que lá, um novo pacote de 3 trilhões e vão imprimir mais dinheiro, e adivinha, vai ter mais inflação, isso significa mais inflação mais adiante. Aqui no Brasil também, ano que vem, é ano eleitoral. O Bolsonaro já falou que quer o Auxílio Brasil, eu não sei como é o nome do novo Bolsa Família lá, e coisa e tal, ou seja, eu não sei como é que está fazendo isso. Estão me dizendo que o Paulo Guedes está equacionando isso sem comprometer, sem precisar imprimir dinheiro. Se for isso, ótimo, não tem problema nenhum, assim, não tem grandes problemas nenhum, mas eu duvido esse tipo de coisa. Veja, 2020 a gente ficou com gasto acima do teto, 2021, gasto acima do teto. 2022, que é ano de eleição, não vai ter gasto acima do teto? Vamos ver como é que vai ser essa coisa, eu quero ver isso acontecendo. Bom, então é isso daí, Estados Unidos ganhando aí uma amostra grátis de socialismo, como é que funciona na prática. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.